Estão me vendo? Estão me ouvindo? Se quiserem ver as legendas é só clicar por aqui, tá? Oiê! Estou vendo que alguns de vocês têm visto os vídeos pela metade, hein? Pô, gente, assistam o vídeo inteiro pra motivar o nosso trabalho. E também, no final do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. É de graça pra se inscrever, não paga nada, viu? Se inscreva e nos ajude com esse incentivo. Hoje vamos falar sobre a diferença nas estruturas da Libras e da língua portuguesa. Bora lá? Olá! Eu sou o Gabriel Isaac. Nesse vídeo vou explicar quais são as diferenças entre a Libras e o português. A Libras é principalmente visual. É composta pelo uso das mãos, do espaço, da incorporação, expressão facial e movimento do corpo. Já o português é oral auditivo, composto pelos sons vocais e pelas palavras, certo? As frases são formadas pelas palavras e as palavras são formadas pelas letras, vogais e consoantes. As vogais e consoantes se diferenciam pelos sons, formando assim as palavras. Já na língua de sinais, sua estrutura é formada pelos parâmetros, que são Configuração de mão, direção da palma da mão, expressão facial, movimento das mãos e localização. Esses cinco parâmetros compõem a estrutura da Libras, formando diversos significados e expressões de formas diferentes. Ah, lembre-se sempre que a Libras é uma língua independente. Não é uma representação, adaptação visual do português. Com um sinal equivalente para cada palavra, não é isso. Ela é uma língua e o português é outra. A Libras tem sua própria estrutura gramatical e os seus sinais representam diferentes significados, que não são significados correspondentes a cada palavra do português, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, a palavra manga pode ser a fruta, né? Com esse sinal de manga, né? Mas no português, essa mesma palavra pode ter outro significado, como a manga da camiseta, que em Libras é outro sinal, esse aqui. Viu só? A mesma palavra, mas em Libras são dois sinais diferentes. Então, a Libras, ela não é uma língua superior ou inferior ao português. Ambas têm a mesma importância. A diferença está só na estrutura gramatical que elas possuem. Mas as duas são línguas independentes, tá? O português, sendo uma língua oral auditiva, estrutura suas frases em SVC, que é sujeito, verbo e complemento. Ou em SVO, que é sujeito, verbo e objeto. É a estrutura básica do português, vocês sabem, né? A Libras é uma língua visual, certo? Ela usa as mãos, o espaço, o corpo e seus movimentos para construir um cenário de forma clara e objetiva. A Libras não segue a mesma estrutura da língua portuguesa. Não é igual. Que é do sujeito, verbo e objeto e sujeito, verbo e complemento. Não é igual. A estrutura é mais flexível. Formando frases com objeto, sujeito e verbo, sujeito, objeto e verbo. Existe uma variedade de combinações, só depende do contexto das frases. No português, os verbos podem ser colocados desse jeito. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Certo? Isso é na língua portuguesa. Mas e na Libras? É igual ao português? Não, tem outras formas. Olha só. Eu amo você. Você me ama? Nós amamos você. Já está tudo representado dentro do sinal. E os tempos verbais, como são construídos? No português, por exemplo, eu comi bolo, né? Vou comer um bolo. Em Libras, eu posso dizer, comi um bolo delicioso. Que vontade de comer um bolo, vou comprar. Viram como a estrutura é diferente do português? Se derem uma pesquisada mais sobre esse assunto, vocês vão ver que é incrível e aprender uma língua nova. Viu? Essa explicação foi bem básica, só para vocês entenderem mesmo a diferença entre as duas línguas. Ah, e vocês conhecem também o termo língua materna? É a primeira língua que uma pessoa aprende para se comunicar. E a outra é a segunda língua, que aprendemos depois que aprendemos a língua materna, depois de estudar e aprendemos uma nova língua. Com prática, treino e convivendo com seus nativos, certo? A maioria dos surdos tem a Libras como língua materna. A maioria. E depois adquirem o português como segunda língua, na modalidade escrita, para se comunicar com as pessoas ouvintes, certo? Mas não são todos os surdos que tenham Libras como L1. Existem alguns que aprendem primeiro português e só depois aprendem Libras. Ou acabam não aprendendo, depende da convivência com outros surdos. Alguns surdos falam mais a língua de sinais e outros falam só a língua oral e escrita. Depende muito de cada pessoa. Vocês sabiam também que tem muitos ouvintes que a Libras é a língua materna? Vocês sabiam? Mas como assim, Gabriel? É porque alguns ouvintes têm os pais surdos que falam em língua de sinais com seus filhos desde pequenos. E eles aprendem a Libras como primeira língua. Essas pessoas são chamadas de CODA, com esse sinal. E quer dizer Children of Deaf Adultes, que são os ouvintes que têm a Libras como L1 no convívio com seus pais. E depois aprendem como L2 o português escrito e oral. Legal, né? Essa experiência que alguns ouvintes também vivem. Já vi muitos intérpretes e alguns amigos que são CODA. É demais. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a experiência de um CODA pra vocês conhecerem. Vocês querem? Sim? Então me falem aí nos comentários. É importantíssimo lembrar também que as pessoas têm trajetórias diferentes de vida de cada uma. Como os surdos que falam só em Libras e surdos que só falam em português. Nenhum deles é superior ou inferior ao outro. Todos são iguais. Mas as histórias que cada um tem devem ser respeitadas e compartilhadas. O português e a Libras têm a mesma importância, certo? Já conheci surdos oralizados, que demos um jeitinho de conversar e ensinei alguns sinais. E trocamos nossas experiências diferentes. É legal a gente ter essa convivência pra gente imaginar e entender como que é a situação e a história de vida de cada um, ok? Deu pra entender certinho? Viu? É interessante a diferença entre a Libras e o português, né? Se vocês quiserem, aproveita pra aprender uma nova língua. Se for surdo oralizado e quiser aprender e saber mais sobre a cultura dos surdos que falam Libras, só vem, pois estamos de portas abertas. É importante ter esse convívio, nossa troca e aprendemos línguas novas juntos, ok? Por fim, se você é professor e gostou do vídeo, quer mostrar na sua escola, na faculdade ou qualquer outro lugar, fico muito agradecido. É algo muito especial pro nosso trabalho. Obrigado de verdade. Se vocês gostaram do vídeo, então curte e comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês querem outros assuntos, ok? Hoje foi apenas uma introdução sobre esse tema, pra vocês irem entendendo aos poucos. Depois podemos aprofundar mais esse assunto, tá? Obrigado, beijos e tchau!